Então, como eu falei, nós precisaremos adicionar algumas dependências para trabalhar com a conversão de objetos Java em objetos JSON. Esse processo se chama serialização. Em aulas passadas a gente fez isso, eu acredito que foi aqui no microserviço de notificação. Se a gente olhar o .xml, no .xml nós temos algumas dependências relacionadas ao Fast Jackson, que é a biblioteca que o Spring Boot usa para trabalhar com essa parte de serialização entre Java e JSON. E o que a gente vai fazer aqui é copiar todas elas, então eu vou colocar aqui, copiar a partir da Jackson Core até a Jackson Datatype JCR310. Vou copiar aqui, então são uma, duas, três, quatro dependências. Vou lá no processador, abrir o .xml dele e vou colar acima aqui do Postgres. Beleza, feito isso aqui, você vai clicar aqui no Maven, aqui no ícone do Maven, para que ele faça o download dessas dependências. No caso, como no meu computador, eu já tenho essas dependências aqui, já deve estar baixada. A única coisa que ele vai fazer é associar o meu projeto. E olhando aqui o .xml do notificação, do microserviço de notificação, eu vi que a gente não adicionou a principal biblioteca aqui, que é a do RaptMQ, que é o starter do Spring Boot Starter AMQP. Então nós vamos copiar ela aqui também, aproveitar que estamos aqui, e também a do Spring Boot Starter, então vamos copiar essas duas aqui, tá? Também, então nós copiamos todas as do Jackson e o starter do AMQP, que é para trabalhar com o RaptMQ, e o Spring Boot Starter, que é a dependência principal do Spring Boot aqui. Copiei as duas, e vou colocar elas logo aqui, acima do Spring Data JPA, então vou colocar aqui para ficar bem organizadinho. Maravilha, então tá aqui, então vamos lá, recapitulando. Copiamos as bibliotecas do Jackson, foram todas essas aqui, e copiamos depois a biblioteca do Spring Boot Starter, e Spring Boot Starter AMQP, são essas as bibliotecas que nós vamos utilizar. E o que eu vou fazer aqui agora, é clicar no Maven, aguardar ele fazer aí o recarregamento, beleza, terminou, e é isso, vamos fazer aqui, somente isso nessa aula, para ficar bem passo a passo, a configuração do nosso projeto. E aí E aí